Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E 2022 acabou, tamo em 2023. Consequentemente, temos que se preparar para o longo ano de 2023 com os vários banners, vários sazonais, vários festivais e tudo mais. Então, esse vídeo é muito bom justamente por conta das datas, que aqui eu vou basicamente passar as datas onde vai ter coisa confirmada, como festivais sazonais e outras datas que podem ter alguma coisa escondida nelas, tá? E isso é uma grande vantagem que o Grand Cross oferece para os jogadores. Tipo, ele sempre segue um padrão. Então, assim, 90% das coisas a gente já sabe o que vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, se tiver um festival no próximo mês, guarda seus diamantes para o próximo festival, né, cara? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Todo mundo sabe que maio, novembro e dezembro são as melhores datas do Grand Cross. Então, o que você vai fazer quando estiver em abril? Exatamente, você vai se preparar para a comemoração de maio. O que você vai fazer ali meses antes de novembro? Exatamente, você vai se preparar para novembro e dezembro. Então, cara, assim, se você ver esse vídeo e se preparar para as datas, você consegue ter uma vida muito boa nesse jogo, tá? É só você souber administrar os seus diamantes. Cara, o foco desse jogo é festivais. Por mais que tenha um normal banner muito bom aí, eles voltam dentro de festivais. Então, o seu foco aqui é em festivais, principalmente se você for free to play. Então, por favor, não faça duas rotações no Kuzaki Demônio, sendo que o próximo banner era o fucking Scanor Ultimate. Sim, eu não estou de meme, teve gente que falou isso. Eu fiz duas rotações no Kuzaki Demônio, porque eu gosto muito do time de demônios. E ele sacrificou o Scanor Ultimate 6-6, muito provavelmente. Então, por favor, vamos fazer escolhas boas, porque o jogo oferece... ele dá muita oportunidade, tá? Então, é isso. Vamos começar aqui com o vídeo. Lembrando que o foco do vídeo é sobre as datas, tá? Os personagens que eu vou citar aqui é mais uma parte especulativa. E pode ser que não seja realmente o personagem que eu estou especulando ali, tá? É só para dar um pouco mais de valor para o vídeo e para ficar mais divertido, tá? Mas o que realmente importa é as datas de quando vai cair as comemorações. Agora, qual personagem vai cair naquela comemoração, isso não importa muito. É só para deixar o vídeo mais dinâmico, mais legal, tá? Enfim, vamos começar aqui. Deixa o like e se inscreve. E, inclusive, veja a playlist do canal, principalmente se você for iniciante, tá? Verifica as playlists do canal, porque tem muitas dicas aqui, tá? Então, dê uma olhada aqui que tem muita dica mesmo. E também, sempre bom lembrar, se for comprar algo na Amazon, utilize o link do canal, tá? Que você me ajuda demais. Aqui no vídeo, eu vou dar um foco muito grande até a primeira grande comemoração do jogo, que vai ser ali em maio barra junho, tá? Depois disso, eu vou fazer um pouco mais chutômetro, assim, por parte de personagens. Mas as datas se mantêm as mesmas, tá? As datas que realmente importam. Bem, janeiro de 2023, a gente teve aqui a mono sazonal azul de início de ano novo, né? E lembrando, isso aqui é a data do JP, tá? Então, por exemplo, ah, Godelio, você tá botando a Freya aqui no dia 26. Quando isso chegar no global? Na próxima terça-feira. Então, chegou quinta-feira aqui o personagem no JP, na próxima terça-feira chega ele no global, tá? Então, a mono chegou aqui, ou seja, ela vai chegar dia 17. Só pra deixar isso bem esclarecido, que tudo que chega no JP quinta, chega terça no global. Na próxima terça no global. Bem, eu acredito que o próximo personagem deve ser a Freya, ou algum personagem de Ragnarok em específico. Por conta que eles... faz muito tempo que a gente não tem nova história no Ragnarok. E eu acho que seria uma boa oportunidade aqui, uma boa data dele já botar em outro capítulo do Ragnarok. E, consequentemente, um novo personagem do Ragnarok. E por que não a Freya, né? Que é um personagem que o pessoal tá hypando demais. Por conta que ela é muito divertida, né? O carisma dela é gigantesco. Gigantesco, sem comparação. Outra possibilidade também, que eu não vejo que é impossível de acontecer, é a Gelda. Ela tá muito próxima de aparecer. Inclusive, é a primeira coisa que vai acontecer no próximo capítulo, é a aparição da Gelda. Então, eu acho que ela deve estar bem perto de chegar aí, tá? Mas, aqui é só outra possibilidade. Ou pode ser Ragnarok, com um novo capítulo. Ou pode ser a Gelda. Ou também pode ser alguma coisa totalmente aleatória, né? Mas, eu tô apostando em uma dessas duas opções. Ou o capítulo novo do Ragnarok, com a Freya. Ou a Gelda, aqui, no normal banner. De preferência, né? Eu tenho um pouco de medo dela ser sazonal. Então, é isso aqui por parte de janeiro, tá? Fevereiro, a gente vai começar com outro sazonal. Que vai ser o sazonal de dia dos namorados. Eu tô apostando em, quem sabe, uma Diane nova, tá? Mas, pode ser qualquer waifu aleatório. Aqui, eu botei outras opções. Então, eu acho que pode ser, de repente, uma nova matrona. Matrona que tá faltando, que é a Verde, se não me engano. Pode ser uma nova Diane aqui, com essa Ultimate. Que só tem uma Diane com essa Ultimate aqui. Pode ser, quem sabe, uma Lilia. Que ela só tem sazonal de Natal. Pode ser uma nova Elaine, que tá faltando uma versão dela também. Quem sabe, uma nova Elizabeth, né? Com uma Ultimate nova. Ou pode ser também, quem sabe, a Merlin com a Ultimate da Praia e da Ragnarok, né? Ou também pode ser outra versão. De qualquer maneira, vai ser aqui uma personagem do Dia dos Namorados. E, enfim, vamos ver o que a Nightmarble vai preparar pra gente nesse ano. Normalmente, os personagens de Dia dos Namorados são interessantes, tá? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, ano passado foi a Meláscula. Meláscula não era tão interessante assim. Então, tipo, é meio meh, né? Mas a gente já teve também casos como a Derieira Azul, que tem um drop de skins muito interessante. Ela tem uma mecânica muito interessante nas skins dela. Então, é interessante você ficar ligado aqui no sazonal. Porque sazonais são raros. E vai que o sazonal desse ano oferece algo interessante, né? Então, fiquem ligados nisso aqui. Nunca se sabe o que a Nightmarble pode preparar aqui nos sazonais de Dia dos Namorados. Porque eles têm um histórico muito bom. Eu acho que o único sazonal de Dia dos Namorados, mais ou menos, foi realmente a Meláscula. Até ali do primeiro ano era interessante também. A Elaine, a Gelda... Não, a Gelda não. A Zaneri e a Gena. Tipo, elas eram interessantes e ainda continuam interessantes. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Depois disso, dia 23 de fevereiro, teremos o primeiro festival do ano. Ele vai ser 7DS Festival. E, na minha humilde opinião, a melhor opção possível pelo primeiro 7DS Festival do ano é o Ban Pós-Purgatório com o Nuchaco, tá? Eu acho que ele seria uma excelentíssima opção como primeiro 7DS Festival do ano. Porque ele é o festival mais antigo, assim. Quer ver? Vamos pegar aqui, né? Meliodas definitivamente não precisa de uma nova versão de festival. Pelo amor de Deus, ele já tem dois festivais mega roubados. Jenny também não precisa. A Jenny Festival continua muito relevante. Ela vai fazer um ano agora só que ela lançou. Então, por favor, não. Chega de Jenny. Ban Purgatório, eu acho que merece sim, tá? A gente tem poucas versões do Ban. E a gente só tem, tipo, duas versões realmente relevantes dele no game inteiro. Fora que o Ban Vermelho continua... Ele é legal, só que ele definitivamente envelheceu já. Faz bastante tempo, inclusive, né? Ele tá quase fazendo dois anos, se não me engano. Então, meio que já tá dando a hora dele. King, eu também acho que é uma possibilidade, tá? Eu também acho que é uma das possibilidades. Golter também acho. Por mais que eu ache que ainda dá pra segurar o Golter. Por conta que ele tem três versões muito relevantes no jogo atualmente. Tem o Hijack, tem o Verde e o Vermelho. São muito relevantes. Merlin também acabou de receber, então não. E Elizabeth, não. A Light ainda não fez nenhum ano. E Scanore definitivamente não. Então, as minhas opções principais daqui de festivais é Ban. Eu acho que ele é a melhor opção pra esse primeiro 7-10 festival do ano. Um novo Chad King, um novo Golter. Ou, quem sabe, também seria uma excelentíssima opção. É uma unidade dupla do Golter Mandamento Boneco e do Golter Original. Cara, eu até fiz ali uma enquete, né? Boa parte do pessoal hyparia eles. Eu também acho que seria muito massa, tá? Então, eu acho que seria muito massa. Se fosse um novo Golter, de preferência que seja esse aqui de 3 mil anos atrás junto com o Original. Acho que seria perfeito. Mas, eu acho que o Ban aqui, Pós-Purgatório com os Nutsakos, é a escolha perfeita. E, de preferência, se for um Ban, tomara que ele seja do Elemento Azul. O Elemento Azul precisa de personagens muito fortes. E eu acho que o Ban cairia como uma luva pra esse elemento, visto que é pra ele ser muito forte, né? Então, minha expectativa aqui de Fevereiro é que seja um Ban pós-Purgatório com os Nutsakos ali. Contra a luta do Rei Demônio, ou até mesmo contra os Induras ali, que ele mata geral, né? E outras opções também é o King e um novo Golter. Eu acho que esses aqui são os mais prováveis de serem os próximos 7-10 festivais, inclusive. E isso no Global vai estar chegando dia 28 de Fevereiro, muito provavelmente, tá? Inclusive, pode ser que eles mudem as datas, tá? Não é nada impossível, inclusive, eles meio que sincronizarem as versões durante o ano de 2023. Fiquem espertos em relação a isso também, tá? A Netmarble sempre quis encurtar o máximo possível das versões, entre a japonesa e a coreana, pro Global. Então, eu não duvido nada que em algum momento de 2023 as versões fiquem sincronizadas. Tipo, tudo ocorra no mesmo dia, tá? Então, é isso. Mas, a princípio, o Bunch chega dia 23 aqui e dia 28 no Global. Por parte de Março, a gente vai ter outro sazonal aqui, que é o sazonal de aniversário, que normalmente sempre tem depois dos festivais. Eu botei a Gelda aqui, pode ser qualquer outro personagem. Tipo, literalmente, qualquer outro personagem. Pode ser outra Elaine aqui, de repente. Mas, eu não duvido nada que a Gelda seja sazonal, igual foi com o Zeldris Ominos Nebula, tá? Então, ou ela deve ser o Normal Banner, ou ela deve ser sazonal de alguma sazonalidade aleatória, tá? Então, pode ser que ela seja aqui sazonal de aniversário, igual foi, sei lá, a Elaine, o Zeldris Ominos Nebula. Eu não duvido dessa possibilidade. Eu também imaginei aqui outra waifu também, como personagem aqui de sazonal. Pode ser também totalmente outro personagem, mas enfim, aqui vai ser outro sazonal, tá? Aqui no final de Março, eu apostei outro Ragnarok, tá? E eu apostei aqui no Tiro, porque eu acho que ele geraria um hype bem interessante, né? Visto que ele pode ser, quem sabe, um Kyo 2.0. Pelo menos eu tenho muita expectativa dele em relação a isso, dele ser um novo Kyo 2.0. Ou pode ser também outro Ragnarok aleatório, pode ser, sei lá, a Freya, se ela já não tiver lançado antes. Pode ser o Furry, que é do grupinho do Meliodas. Mas enfim, de janeiro, fevereiro e março é isso, tá? Teremos um sazonal de Dia dos Namorados, um festival no final de fevereiro. Teremos outro sazonal aqui em março. E aqui a gente deve ter outro personagem aleatório. Eu apostei outro Ragnarok aqui, tá? Então, desses três meses, o seu maior foco deve ser no festival de fevereiro, de final de fevereiro. No sazonal de Dia dos Namorados e no sazonal aqui do início do março, tá? Que daí vai ser o sazonal de aniversário. Porque esses três personagens vão ser rarinhos de aparecer. Principalmente, um adendo aqui bem grande, tá? O festival de fevereiro vai ser bem raro de voltar, tá? Porque a data que ele cai é uma data muito péssima pra ele rotacionar de volta. O próximo festival, depois disso, vai ser um grande festival somente maio. E ele não vai voltar ali. E, em teoria, ele voltaria no próximo banner, né? Só que aí que tá. O próximo banner é um Holy War Festival. E 710 Festival não entra em Holy War Festival. Então, esse personagem aqui, de fevereiro, só deve voltar possivelmente na marca de downloads que deve acontecer somente em setembro. Então, cara, esse 710 Festival vai ser um 710 Festival que vai demorar pra voltar, tá? Pelo menos foi o mesmo caso com a Diane no ano passado, tá? É que esse festival em si, de fevereiro, ele caiu numa data muito ruim. Ele caiu numa data muito ruim pra poder rotacionar. Então, cara, guarda pra esse festival, pelo amor de Deus. Porque se a Netmarble fizer ele ser necessário, igual foi com a Diane por um tempo, você vai sofrer o ano inteiro. Porque só deve voltar ali em setembro. Ou, quem sabe, na marca de downloads que pode acontecer antes de setembro. Marca de downloads é algo que não tem como prever, tá? Mas, enfim, fique esperto em relação ao festival de fevereiro. Ele é muito importante pra você pegar ele. Então, é isso. Finalizamos tudo que eu tinha pra falar aqui de janeiro, fevereiro e março. Fiquem espertos, pelo amor de Deus. Passei todas as dicas aqui. Só mais uma coisa também que eu acabei esquecendo de falar. Eu não duvido que final de março exista a possibilidade de rolar collab, tá? Collab é uma das coisas que realmente não dá pra gente prever no jogo. Mas uma coisa que é meio que... Que é normal no jogo é ter três collabs durante o ano, tá? Então, eu acho que final de março pode ocorrer aqui a possibilidade de ser uma collab. Então, eu vou botar aqui uma setinha. Só pra indicar que pode ter collab. É uma possibilidade, mas não é uma certeza, tá? Então, eu vou botar aqui que se você gosta de collab, fica ligado que aqui no lugar do tier pode ser que tenha collab, tá? É uma possibilidade. Não garantia, mas pode ser que tenha collab. Ó, o branquinho aqui é que pode ser collab. Começo de abril, a gente vai ter um Normal Banner. Muito difícil dizer quem vai ser o personagem de Normal Banner aqui de abril. Pode ser também, sei lá, outro Ragnarok, outro desastre. Realmente não sabemos dizer. Eu botei o Tarmiel porque foi o que aconteceu ano passado, tá? Então, vai de você especular quem pode ser aqui o Normal Banner de abril. E eu acho que abril talvez seja uma das últimas possibilidades pra Gelda realmente aparecer aqui. Tipo, nesse início de ano, tá? Então, é isso. Aqui no começo de abril devemos ter um banner aleatório aí, de preferência Normal Banner. Ou collab também, tá? Ano passado a gente teve collab finalzinho de abril. E aqui eu também vou botar a mesma coisa, porque pode ser que eles sigam o mesmo padrão do ano passado, tá? Então, nessas três datas pode ser que ocorra a collab. Ali no finalzinho de março, aqui no comecinho de abril e no finalzinho de abril. Eu ficaria com o olho muito aberto nessas três datas que eu falei, tá? E, bem, eu acho que uma collab que tem muito a voltar agora é a do Attack on Titan por conta da temporada final, né? Então, eu acho que seria uma escolha perfeita deles voltarem aqui com a collab do Attack on Titan. Eu acho que os personagens antigos não vão rodar, mas eu acho que os novos têm muita chance de serem muito bons, né? Eu espero um novo... Um novo... Um novo... Como é que é o nome dele? Eu esqueci totalmente. Não é Armin. Eu espero um novo Armin, tá? Um novo Armin referente à nova temporada do Attack on Titan e um novo Eren. E um novo Eren, que daí é o Eren Titã... O Titã Boladão lá, que eu esqueci o nome também. Então, é isso que eu espero aqui da collab do Attack on Titan. Um novo Eren e um novo Armin, tá? Então, é isso que eu espero aqui da collab do Attack on Titan. E eu acho que é uma dessas três datas pra acontecer uma collab. Final de Março, início de Abril ou finalzinho de Abril, ok? Outras possibilidades de normal banner eu botei aqui como a Gelda e outras possíveis collabs eu botei como o King of Fighters ou quem sabe a collab do ST, tá? Pode ser que seja uma nova collab ou a volta de uma outra collab aleatória como o ReZero? Pode ser. A gente realmente não tem como prever. Mas eu aposto na collab do Attack on Titan como a principal aposta. Quem sabe King of Fighters e quem sabe também a do ST, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso. Se você se importa com collab, a partir de Março e Abril, fique esperto, tá? Pode ser que esteja aparecendo uma collab por aí. Início de Maio, eu chuto que a gente vai ter um desastre despertado aleatório. Eu tô apostando na Roxy, mas pode ser também um Shin despertado. Mas, enfim, eu tô esperando aqui um desastre despertado. Roxy, Shin, Camila, quem sabe? Não sei, tá? Mas é bem dane-se esse primeiro personagem daqui, porque finalzinho de Maio, inclusive pode ser que eles mudem essa data pra dia 25, tá? Normalmente sempre é no final do mês, mas se a gente seguir o ritmo, vai cair aqui no dia 18. Teremos o primeiro grande festival do ano, que é uma das grandes comemorações do jogo. E o que isso significa, Godelly? Sim, que você deve salvar os seus diamantes por essa comemoração, porque deve vir um personagem muito quebrado aqui. Então, tá passada a dica, tá? Maio teremos um personagem extremamente quebrado, muito provavelmente, tá? Então, fica ligado, pelo amor de Deus. E provavelmente, Maio, teremos o melhor banner de todo o jogo. Só pra vocês terem uma pequena noção, personagens que eu tô esperando que vão votar aí nesse banner. Scanor Ultimate, Meliodas Purgatório, Meliodas Dark, que é o traidor, Elizabeth Light e o novo personagem, Dark Light. Então, cara, esse banner tem tudo pra ser o melhor banner de todo o fucking jogo. Então, pelo amor de Deus, salve os seus diamantes pra essa comemoração que tem tudo pra ser excelente, tá? E lembrando que a do ano passado deu uma mini decepcionada, tá? Mas, de qualquer maneira, ainda assim é uma ótima comemoração pra upar a sua conta. Então, por favor, salve os diamantes pra ela. Possibilidades de festivais que eu vejo, tá? Como é personagem Dark e Light, são poucas opções que eu consigo pensar, tá? Se o Ban não for o festival de fevereiro, eu acho que ele pode ser um candidato a personagem Light, por mais que eu não goste nem um pouco da ideia, tá? Eu acho que chega de pecado, cara. Pelo amor de Deus, grande festival, dá uma diversificada, bota outro personagem, tá ligado? Bota outro personagem. Só que como aqui vai ser a comemoração de quatro anos do jogo, eu acho que não cai bem esse Mael aqui. Eu acho que ele não cai bem como personagem de quatro anos. Eu acho que pro marketing, tá ligado? Eu acho que não cai bem. Mesma coisa do Rei Demônio, eu também acho que ele não cairia tão bem assim como personagem destaque de quatro anos do jogo. Mael, eu vejo que ele cai muito bem como personagem de quatro anos do jogo. E Ban, por mais que eu não goste da ideia de ser outro pecado como grande festival, eu acho que ele cairia muito bem pro marketing, tá? Por mais que eu não goste da ideia, eu admito que ele cairia muito bem pro marketing geral do jogo. Então, na minha opinião, as duas maiores possibilidades de ser o personagem aqui de quatro anos do jogo é Mael Light ou Ban Light, tá? Ban Pós-Purgatório Light. Tipo, essas são as minhas duas maiores apostas em relação aos personagens aqui de quarto aniversário do Japão, tá? Na minha opinião, seria Mael. Na minha opinião, seria Mael porque é um personagem que o pessoal tá hypando há muito tempo. Por mais que você não goste do Mael, você tem que admitir que é o personagem mais hypado de todo o jogo. Eu escuto há anos que o pessoal quer Mael, se tem Mael nesse jogo. Enfim, tá? Tem que ser... Eu acho que tinha que ser Mael, tá? O Ban... Qual é, velho? Já tem 7-10 festival pra botar pecado lá. Tipo, dá uma diversificada nos grandes festivais. Então, eu fico entre esses dois com maiores possibilidades de serem o personagem de quarto aniversário do jogo, tá? E se for Mael, na minha opinião, eu acho que vai ser muito bom. Se for Ban, eu não vou gostar muito, mas pro marketing do jogo vai ser bom. É igual o Melhor dos Purgatórios. O Melhor dos Purgatórios, eu acho que a maioria do pessoal veterano não gostou de ser outro Melhor das Dark, mas pro marketing do jogo foi muito bom, entrou uma cacetada de gente nova e isso é bom pro jogo, querendo ou não. E diga aí nos comentários, você vê outra possibilidade de festival aqui, de Dark Light? Diga aí nos comentários, quero saber. Mas essas aqui são as principais, tipo, minhas principais visões, assim, de opções atuais. Julho, a gente vai ter também aqui um sazonal de aniversário. Pode ser um personagem de casamento aleatório, uma wife de casamento aleatório. Botei a Brunida porque foi o que apareceu ano passado. Aqui ano passado eles deram um gapzinho de uma semana, então acho que eles devem fazer isso de novo, se for o ideal pra eles, pra, tipo, melhorar, sei lá, o ritmo deles, sei lá. Aqui eu aposto em outro Ragnarok aleatório, não importa muito, pra ser sincero. A partir daqui eu não vou botar muitas possibilidades, porque fica muito improvável de dizer quem vai ser o personagem daquela data, tá? Mas aqui eu aposto então em um sazonal aleatório e aqui provavelmente alguém aleatório, Desastre, Ragnarok, algum personagem no I'ma Banner, enfim. Então, abril, maio e junho é isso, tá? Maio é de extrema importância que você salve os seus diamantes, porque deve voltar ao Scanner Ultimate, que é o melhor personagem do jogo, e outros personagens muito bons no geral também, tá? Final de março e abril provavelmente teremos uma collab, então fique esperto se você gosta de colecional, se você gosta de collabs, e é isso, tá? Acho que as únicas dicas sobre esses três meses é isso, que você tem que realmente ficar ligado. É sobre a possível collab final de março ou até finalzinho de abril, aqui é a maior comemoração do jogo, que vai ser final de maio, aqui vai ter um sazonal, e é isso, tipo, são as três coisas que você tem que prestar atenção, na collab aqui, de março barra abril, final da comemoração aqui de maio, e sazonal aqui de início de mês. só isso mesmo, tá? Não tem muito segredo, é collab e o festival daqui. Em julho teremos sazonalidade de praia. Eu tô apostando em um escanório praiano, tá? Eu acho que seria legal um escanório de praia azul, só pra fechar ali a coloração que falta do escanório. E, sei lá, eu acho que seria legal, porque, tipo, já tem todas as pecadas do Aifus, né? Tipo, já tem todas as pecadas, tem Elizabeth de praia, tem Merlin de praia, tem Diane de praia, tem Diane de praia, então bota um pecado agora, bota o escanório, tá ligado? Eu acho que o povo vai gostar, eu acho que o povo vai gostar do escanório de praia, tá? Fora que ele tem pouquíssimas versões, então eu não vejo problema de botar um escanório azul aqui. Por mais que ele, com certeza, vai ser inferior ao escanório ultimate, né? Mas, enfim, acho que seria legal aqui o escanório azul. E final de julho, teremos o Holy War Festival. Então, aqui que é muito provável que o Starossa Holy War Festival vai voltar, a Margarete deve voltar aqui, quem sabe o Cusack, quem sabe o Assault Mode, quem sabe os Eldris Verde lá. Então, aqui, se você quiser Holy War Festivals, é muito interessante com esse guarda de seus diamantes, tá? Starossa, Margarete vão estar voltando aqui nesse festival, muito provavelmente. É bem difícil dizer quem vai ser o Holy War Festival daqui, porque a gente tem que ver como é que vai ser o grande festival ali de maio, né? Vai que ela bota, vai que a Netmarble bota, de repente, sei lá, um Demon King como personagem de quarto aniversário do jogo, sei lá, um Meliodas Demon King. Então, meio que é bem difícil dizer quem que vai ser o Holy War Festival daqui. Mas eu botei algumas alternativas, tá? Aqui, o Mael corrompido, anjo caído, né? Acho que era uma boa opção. O Rei Demônio Zeldris também acho uma boa opção. O Meliodas também acho uma boa opção aqui, o Rei Demônio Meliodas. Zeldris, cara, o Zeldris eu acho que merece demais um novo festival. De preferência que seja versátil. Eu queria muito que o Zeldris fosse grande festival. Eu queria muito que a gente tivesse um grande festival do Zeldris Dark. E isso nem é exagero da minha parte, né? É só ver o Zeldris Ominos Nebula que ficou em primeiro lugar na votação. Então, ele tem popularidade pra isso, cara. Então, eu acho que tinha que ter um Zeldris grande festival Dark. Eu acho que seria muito melhor ele no lugar do Purgatório, inclusive. Não pra marketing, mas seria muito massa se ele fosse o grande festival aí Dark de final de ano ao invés do Purgatório. Mas é isso, eu acho que ele merece muito uma versão Dark. Mas é isso, tipo, eu acho que uma dessas quatro opções aqui é bem possível de ser o Hold Your Festival desse ano, tá? Digam aí quem mais você acha que poderia ser. Início de agosto, vamos ter aqui o sazonal de aniversário. Ano passado foi o Zeldris. Nesse ano pode ser, sei lá, o Mael. Pode ser, quem sabe, sei lá, outro Zeldris. Realmente não sabemos dizer o que vai ser aqui. Seria bem bacana se fosse, sei lá, o Mael da vida, tipo Mael o Anjo Caído, não sei. Quem sabe um Demon King? Sei lá. Que só avisando mesmo que vai ser um sazonal aqui, depois disso eu aposto quem sabe em um Ragnarok. Eu botei aqui a Thor que é a Tonar, só que versão evoluída dela que é a Thor. E final de agosto, ano passado, a gente teve a collab do ReZero, se não me engano. Então é bem possível que nesse ano se repita a mesma coisa, tá? Possivelmente final de agosto teremos outra collab aqui, tá? Então eu botei aqui o Coffee só pra representar, mas pode ser literalmente qualquer outra collab. Pode ser, sei lá, pode ser... Eu botei aqui opções aqui embaixo, né? Eu botei aqui a do ST, pode ser quem sabe um Shoku Tensei, pode ser quem sabe do... Dessa collab aqui que eu não sei qual que é o nome disso aqui, é Konosuba e tem esse aqui do Caveirão também que é outro Isekai. Então pode ser isso, pode ser a volta do Coffee, pode ser a volta do ST, pode ser uma nova collab, pode ser a volta de outra collab. Enfim, eu acho que final aqui de agosto pra início de setembro a gente deve ter outra collab. Então fiquem ligados nisso também. Setembro, aqui começa a esquentar um pouco as coisas. Eu botei qualquer personagem aleatório aqui, eu botei o Scanor contra os Indras, acho que era uma versão interessante de botar no jogo. Final de setembro do ano passado a gente teve a marca de downloads que foi a Merlin. Nesse ano eu também acho que a marca de downloads deve cair por aqui, perto daqui. E eu botei no Chad King porque eu acho que é um dos pecados que merece ter uma nova versão festival, visto que a antiga dele tá bem defasada. Também botei como outra opção o Goulter aqui, tá? Então eu acho que setembro a gente deve ter um novo 7DS Festival e eu aposto em um novo Chad King ou quem sabe um novo Goulter, tá? De preferência que seja Chad King, eu acho que ele merece muito mais que o Goulter atualmente. Então de julho, agosto e setembro que você tem que ficar ligado na sazonalidade aqui. Inclusive são três meses bem puxados, tá? Realmente quando passa ali de junho fica bem apertado as coisas aqui pro pessoal. Então depois de junho fica ligado, tá? Que a gente vai ter sazonal de praia pode ser que seja algo muito bom como a Diane de praia do ano passado. Holy War Festival que também pode ser algo muito atrativo principalmente pra quem faz time de demônio. Aqui o sazonal também de aniversário pode ser muito interessante. Aqui pode ser qualquer coisa tipo, sei lá Ragnarok, Desastre também é bom ficar esperto. A gente deve ter mais uma colabzinha aqui também. Então é bem puxado. Depois disso normal banner e depois festival. Então esses três meses vão ser bem puxados, tá? Aqui eu realmente recomendo que você espere até o último dia antes de sumonar em qualquer personagem pra não ter nenhum arrependimento, tá? Então fiquem espertos e sempre segurem até o último dia de preferência. E por fim chegamos no final de ano. Outubro eu botei aqui sazonal de aniversário também. Eu botei quer dizer sazonal não, né? Aqui mesmo? Aqui é sazonal de Halloween na real. Aqui é sazonal de Halloween. Então fiquem ligados se você se importa com sazonais. Pode ser que surja um sazonal muito interessante. Eu botei uma Lilia aqui porque eu acho que vai ser um sazonal de Halloween de desastre. Depois disso eu aposto que a gente vai ter a última colab do ano igual foi ano passado. Eu não sei quem vai ser aqui, não faço a mínima ideia. Muito difícil apostar o que vai ser aqui, mas deve ser uma colab. Agora qual colab eu não sei. Novembro a gente deve ter um normal banner aí pra ser o último normal banner do ano. botei o Kuzaki só pra representar o que foi ano passado. E aqui a gente deve ter o segundo grande festival do ano, né? Eu aposto em um Arthur Rei do Caos, tá? Aqui o Arthur Despertando o Poder do Caos. Dark, obviamente, né? Porque é um grande festival. Então essa é a minha aposta aqui de novembro como o segundo grande festival do jogo. E lembrem-se, pelo amor de Deus, quem que veio ano passado, né? nessa mesma data aqui, Scanor Ultimate e atualmente ele é o melhor personagem do jogo. Então, por favor, guarde seus diamantes pra novembro e dezembro. São as melhores comemorações de todo o jogo. Tipo, disparado. A melhor comemoração de todo o jogo é novembro e dezembro. Supera até mesmo o aniversário do Global e do JP. É muito superior, inclusive. A maior prova disso foi a comemoração do Scanor, que foi muito boa. Então, guarde, guarde, guarde seus diamantes pra novembro e dezembro. Não precisa guardar o ano inteiro, né? Pelo amor de Deus. Mas guarda, tipo, sei lá, a partir de setembro começa a guardar seus diamantes pra novembro e dezembro, né? Enfim, então aqui vamos ter o grande festival. Eu aposto no Hálito do Rei do Caos. Aqui a gente deve ter os sazonais de Natal. Eu botei uma Easton aqui. Easton... Deve ser uma Easton azul aqui de Natal. Aqui eu botei uma Liz Light só de meme. Aqui eu botei outra Liz Light só de meme. Mas, pelo amor de Deus, agora chega de Liz. Eles já fecharam as três Liz que tem. Então, não sei. Faz uma guelda sazonal. Não faço ideia de quem vai ser aqui. Mas deve ser uma Waifu natalina, tá? Quem sabe uma Elate natalina. Não faço ideia. Mas vai ser algum personagem de Natal aqui final de dezembro, tá? No lugar da Liz. Eu só botei ela de meme mesmo. E aqui, dia 28 de dezembro, teremos o último grande festival do ano, que é o banner de final de ano. E aqui fica uma super mega incógnita, porque eu não faço a mínima ideia de quem vai ser aqui final de ano, tá? Realmente, não sei dizer quem pode ser o personagem de final de ano. Quem sabe um novo Meliodas? Realmente, muito difícil dizer. Aqui eu botei algumas opções. Meliodas forma final, Meliodas rei de leones do Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Meliodas e Zeldres do filme do Cursed by Light. Eu acho que seria uma excelentíssima opção, inclusive, se fizesse uma unidade dupla dos dois, como personagem Dark. Seria hype pra um cacete, inclusive, porque a ultimate deles seria linda pra cacete, porque é aquela ultimate que eles usam no filme, né? Trista do filme, quem sabe, do filme ali novo que lançou. Quem sabe um Percival pra já estrear os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, por mais que eu acho que Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eu acho que só realmente vai acontecer em 2024, tá? Tipo, pelo menos pela parte do Percival, eu acho que só em 2024. Talvez o filme do Tristan já seja adaptado em dezembro, tá? Eu também acho que uma outra opção muito hypada seria o Meliodas e a Elizabeth da luta final deles contra o Demon King. Acho que uma unidade dupla deles seria hype pra cacete também. E acho que é isso, eu acho que as melhores opções como personagem de final de ano, na minha opinião, seria uma unidade dupla. Meliodas e Elizabeth contra o Rei Demônio ali na luta final ou Meliodas e Zeldas contra a Divindade Suprema do filme Cursed by Light. Eu acho que essas duas opções aqui serão as melhores opções possíveis pra ser o banner de final de ano. Porém, como eu disse, é muito difícil dizer o que realmente vai acontecer nesse final de ano aqui. Muito difícil dizer quem vai ser o personagem de final de ano. A gente só vai ter um pouco mais de noção disso quando a gente tiver no final de ano, é claro, né? Mas, no geral, é isso. Se você tiver também outra opção de final de ano aqui, diga aí nos comentários. Mas, no geral, é isso. Aqui de outubro, novembro e dezembro também vai ser bem puxado. O que eu diria é pra você prestar atenção é na collab aqui de outubro e depois, obviamente, caga pro Normal Banner e presta atenção nos grandes festivais de final de ano, tá? Os sazonais de Natal nesse ano passado foram muito skipáveis, então presta mais atenção nos grandes festivais, tá? E, no geral, é isso, então. Fiquem espertos e, por favor, salvem seus diamantes, esperem até o último dia e não cometa cagadas. É isso. Valeus. Fui.